E o motorista que pegou a estrada neste fim de semana já sentiu no bolso o aumento nos pedágios, em média 20 centavos por praça. Pode parecer pouco, mas quem viaja muito sabe que isso vai pesar mais ainda no fim do mês. Veja. É, a notícia não agradou os motoristas que passaram pelas estradas do interior paulista neste fim de semana. Rapaz, estou indo fazer um trabalho em São Paulo e sou de Aracatuba e realmente os preços aumentaram e isso para o bolso pesa, né? Foram quatro pedágios. Quatro pedágios. Tem mais quatro, cinco aí pela frente. Segundo a Artesp, a agência de transporte do estado de São Paulo, o aumento foi de 20 centavos em 80% das praças de pedágio. Esse foi o menor reajuste nos últimos 11 anos. Mas para o motorista, saber disso não serve de consolo. Isso porque nos dias de hoje, qualquer centavo a menos faz toda a diferença. Eu vim de Aracatuba até São Paulo. No total eu pagava mais ou menos uns 120 reais, né? E agora vai dar na base de uns 145 a 150. Então vai dar uma diferença de 25 a 30 reais aí por pedágio. Mesmo que chegue a centavos, né? Mas tem diferença, né? Isso pesa no bolso de qualquer um, né? No centro-oeste paulista, o motorista que passar pela rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Jaú, vai pagar 10 reais e 60 centavos pela tarifa de pedágio. Na rodovia Marechal Rondon, no trecho que passa por Botucatu, o valor passou para 5 reais e 10 centavos. Na Raposo Tavares, em Assis, quem estiver de carro vai desembolsar 7,90. Já na região de Ourinhos, o pedágio da rodovia Orlando Coagliato passou a custar 6,40. Em Sorocaba, na rodovia José Hermírio de Moraes, o valor do pedágio foi para 6 reais e 20 centavos. Na Raposo Tavares, no trecho que passa por São Roque, o motorista tem de pagar 8,80 agora. E na rodovia Castelo Branco, em Boituva, o valor subiu para 9 reais e 10 centavos. Se para quem pega estrada só de vez em quando já é difícil, imagine só como é que fica o bolso de quem viaja todo dia quase. Seu Valdir enfrenta um outro problema, paga a tarifa por eixo do caminhão. É por isso que é complicação. Se fosse cobrado inteiro, dava certo, mas por eixo não tem jeito. Seu caminhão aqui tem quantos eixos? São quatro eixos. E o peso de balança é 22 mil quilos. Uma viagem daqui para São Paulo, então, só de pedágio, já dá um valor considerável, né? Já dá. Dá um valor bem considerável. Desde 1998, quando o programa de concessões em São Paulo começou, o preço do pedágio é reajustado todo dia 1º de julho. A Artesp diz que o valor das tarifas garante o investimento em obras, manutenção e operação dos quase 7 mil quilômetros de pistas sob concessão no Estado. Esperamos pelo menos isso, né? É o mínimo possível, né? Porque hoje em dia você vê tanto desvio aí, você não sabe onde vai parar, né? Está sumindo até mala com 500 mil aí, você não vê onde vai parar. Vamos ver se no pedágio pelo menos não some, né? Vamos ver se no pedágio.